Depois de tanta espera, o grande dia chegou. O casamento das mulheres mais importantes e especiais da minha vida. Ambas me ensinaram coisas que ninguém poderia ter ensinado. Me ensinaram a ser forte como uma pedra. E me ensinaram a ser delicada como uma flor. Eu sempre soube que esse dia chegaria. Que vocês finalmente se uniriam. E que eu poderia ter mais uma mãe maravilhosa. Mas sempre, desde o primeiro dia que eu soube, senti no meu coração que era para sempre. Mesmo com todas as brilhas e discrições. Isso faz parte de uma vida juntas. O relacionamento de vocês foi como um diamante que foi sendo lapidado. E agora está prontinho. E ninguém no mundo vai destruí-lo. Porque nós vamos cuidar dele para toda a vida. Pois agora somos uma grande família. Para sempre, minhas mães. For you when we travel to outer space. Take a bullet to the heart just to keep it safe. For you. Anything for you. With you all the years just fade away. Like a dream in my arms but I'm wide awake. With you. Whenever I'm with you. Tamir, você sabe que esta data foi escolhida por ser uma data especial. Hoje minha mãe completaria 70 anos. Então estou prestigiando ela e você, meu amor. Passamos por tantos altos e baixos. Mas ultrapassamos todos os nossos carros. E não foi fácil para nós. Mas hoje é o início de uma nova vida para nós. Você é a menina dos olhos de Deus que Ele colocou na minha vida para eu cuidar, respeitar e amar. Eu sou muito feliz por isso. Te amo. Para sempre. Para sempre. Eu sou muito feliz por nós. Seu です rastruta no Studio. Então nós estamos na minha vida para você. For you when we travel to outer space. Take a bullet to the heart just to keep it safe. For you. Anything for you. With you. The years just fade away. Like a dream in my arms but I'm wide awake. With you. Whenever I'm with you. Chegou o tão sonhado dia por nós Até pisarmos em saltar, muitas coisas aconteceram Afinal, foram quase 11 anos para chegarmos até aqui, não é mesmo? Meu sonho nunca foi me casar Meu sonho sempre foi ter vocês Sim, vocês, você e a Andy Que são hoje minha maior riqueza Aprendi a te amar com todas as suas qualidades E com todos os seus defeitos também E no fim, não ganhei só o amor da minha vida Mas ganhei também uma filha, que vale ouro Obrigado por me aguentar Porque sei que sou difícil E por cuidar tão bem de mim Obrigada, enfim, por me fazer a pessoa mais feliz do mundo E vou te amar e cuidar de você todos os dias Até ficarmos velhinhos Te amo Até Deus envelhecer E aí O que é isso? E aí, como vocês me escolheram, eu vos declaro casadas. Vocês podem selar esse relacionamento, esse compromisso com um beijo. Vamos aplaudi-los? O que é isso? 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 O que é isso?